Reabro esta sessão extraordinária, é a vigésima deste plenário no corrente A. As listas. Chamo a julgamento as listas 1 e de número 10. Todas tratam do mesmo tema de minha relatoria. Há gravos regimentais em recursos extraordinários com agravo. Estou desprovendo os agravos. Cuida-se de direito processual civil, razões recursais que não se voltam contra o fundamento em que se assentou a decisão agravada. Eu estou desprovendo os regimentais. É a proclamação do resultado. Decisão da ANIM. Listas 2 e 8. São agravos regimentais em agravos de instrumento, também de minha relatoria. Agravos regimentais em recursos extraordinários. Agravos regimentais em recursos extraordinários com agravo. Estou desprovendo os agravos. O tema, a ausência de preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional, suscitada no recurso extraordinário. Agravos desprovidos, portanto. Listas de 5 e 7. Listas de 5 e 7. Ainda não chamei, mas pretendo fazê-lo. Eu estou rejeitando os embargos e na existência de qualquer dos vícios relacionados no artigo 535 do CPC, pretensão de caráter infringente. Embargos rejeitados, portanto. Agora, ministro, a lista de número 3. Agravos regimentais em recursos extraordinários com agravo. Agravos regimentais desprovidos. O assunto, a ausência de exaurimento das vias recursais na instância ordinária. O recurso era cabível. O agravo de que trata o parágrafo 1º do artigo 557 do CPC. Estou aplicando a súmula 281 do Supremo. Estou desprovendo os regimentais. Agravos desprovidos. Lista de número 6. Agravos regimentais em agravos de instrumento. Também estou desprovendo. Assunto, agravo de instrumento, formação deficiente. Ausência de cópia de peça obrigatória. Cito os dispositivos. E desprovejo os regimentais. Decisão unânime. Lista de número 9. Agravos regimentais em agravos de instrumento. Assim como em recursos extraordinários. Tem essa lista. Não tem? Então, eu retiro. Eu também. Eu cancelo o pregão. Tem a 4. Está certo. Vossa Excelência tem a 4. Embargo de declaração em agravos regimentais em recursos extraordinários com agravo. Eu não estou conhecendo dos embargos. Os embargos declaratórios, eu estou qualificando como prematuros ou precoces, porque opostos antes da publicação do acórdão que julgou a grave regimental e de sua materialização nos autos. A ausência de ratificação do recurso, extemporaneidade. Presidente, isso vem, porque há aqueles brasileiros que deixam tudo para a última hora, mas há os que se antecipam e, tomando conhecimento da decisão, interpõem imediatamente o recurso. Aqui, o defeito que se aponta para se chegar à extemporaneidade é o fato de não se ter aguardado a intimação ficta. Mais importante do que a intimação ficta no que é publicado o acordo é a intimação direta. Por isso, eu peço vênia para conhecer dos embargos. Embargos não conhecidos, vencidos ministros. Ah, a vossa excelência também tem vencidos os ministros Marco Aurélio e Luiz Fux. Já temos quórum para continuar com o julgamento. O ministro Dias Toffoli, da ADIM 4430 e da medida cautelar, ADIM 4795, medida cautelar. Sr. Presidente, Srs. Ministros, conforme relatado, as duas ações diretas de inconstitucionalidade de hora em análise versam sobre a disciplina legal e a respectiva interpretação concernentes à regulação da propaganda eleitoral, em especial relativamente aos critérios de divisão do tempo destinado à divulgação das candidaturas no rádio e na televisão. Na ação direta 4430, se questiona a validade da expressão representação na Câmara dos Deputados e dos incisos 1 e 2 contidos no parágrafo 2º do artigo 47 da Lei nº 9.504, de 97, bem assim a integralidade do parágrafo 6º do 45º da mesma lei. Visando ao final que se estabeleça a interpretação no sentido 1 da repartição igualitária do tempo destinada à propaganda eleitoral entre os diversos partidos políticos, independentemente de representação na Câmara dos Deputados. E 2 da impossibilidade de veiculação de propaganda à participação de filiados candidatos que integrem com ligação nacional no horário eleitoral gratuito dos pretos estaduais regionais. nesta ação direta, com base no 12 da 9868, o processo já foi devidamente instruído, tendo sido colhidas todas as informações e as manifestações necessárias para a sua apreciação de mérito, de modo que o processo encontra-se devidamente preparado. Na ação direta 4795, recém-ajuizada, em 11 de 6 de 2012, se busca especificamente emprestar a interpretação conforme naquela linha que já foi enunciada no relatório e nas sustentações orais. Digo que verifica-se, portanto, que embora se busque na ação direta 4795 a concessão de interpretação conforme não veiculada na ação anteriormente proposta, a 4430, ambas as ações têm objetos coincidentes, parcialmente coincidentes, estando a 4795, de toda forma, contida na 4430. Já que as duas ações se insurgem em face do inciso 2 do parágrafo 2 do artigo 47, nesta parte da Lei 9.504. Daí a necessidade de uma análise conjunta das ações. Ressalte-se que, a depender do entendimento fixado por esta Corte em relação aos pedidos da 4430, pode haver, inclusive, o prejuízo da segunda ação mais recente, que está ainda no âmbito da cautelar. Ademais, tendo em vista a proximidade do recesso judiciário, como a ação direta 4795 veicula pedido de medida cautelar e tem potencial para surtir efeitos nos planos de mídia para a propaganda eleitoral das próximas eleições municipais de 2012, apresentei de imediato o feito em mesa, dispensando, assim, com supedâneo, no artigo 10, parágrafo 1º da 9868, a ativa dos órgãos ou das autoridades das quais emanou o dispositivo impugnado, possibilitando, assim, o pronto exame do pedido de medida cautelar, se for o caso, pelo plenário da Suprema Corte. De toda sorte, todas as partes envolvidas tiveram amplo acesso à informação de que esses feitos seriam julgados na data de hoje. Feitas essas considerações, passo ao exame das ações. Antes, porém, de analisar o método, impende a análise das questões preliminares arguídas na ação direta 4430. Em primeiro lugar, necessidade de procuração com poderes específicos. Conforme a jurisprudência da Corte, é necessário que a petição inicial das ações diretas sejam subscritas por procurador amparado com poderes especiais. Cito o precedente. Ao contrário do afirmado nas informações prestadas pela Presidência da República, nos autos da ação direta 4430, como assentado no parecer ministerial, o instrumento de procuração apostado aos autos otorga-se em poderes especiais aos signatários da petição inicial da ação, de forma a atender à exigência referida. Por sua vez, em relação à ação direta 4795, desde logo, verifico a ausência de juntada de procuração com os referidos poderes específicos por parte do Partido da República. A procuração trazida aos autos pelo Partido da República não atende à exigência estabelecida por esta Corte, referindo-se de modo genérico à propositura de ação direta de inconstitucionalidade, sem indicar de forma específica os atos normativos contra os quais se insurge. De qualquer sorte, há uma legitimidade ativa plurima e, então, ela há de ser conhecida e ainda haveria possibilidade de um aditamento por parte desse Partido, desse instrumento. Então, eu estou superando a questão da ausência de procuração específica e enfrentando as duas ações. Há outra preliminar, segunda preliminar, ausência, que eu digo que é a inépcia da petição inicial e digo que está ausente essa inépcia. Nas informações apresentadas pelo Senado Federal, em relação à ação mais antiga, levanta-se a ocorrência de defeito formal na peça vestibular, sob a alegação de que, da narração da causa de pedir, não decorreria o pedido de declaração de inconstitucionalidade, tendo-se limitado o requerente a apontar os dispositivos constitucionais violados pela norma. Sobre o tema, eu trago à baila as lições sempre oportunas do ministro Celso de Mello, que assim condensa os requisitos necessários à configuração da aptidão técnica da petição da ação direta. Disse Celso, a alegação de inépcia da petição inicial não se revela inepta a petição inicial, que, ao impugnar a validade constitucional de lei estadual, indica, de forma adequada, a norma de parâmetro cuja autoridade teria sido desrespeitada. b. Estabelece de maneira clara a relação de antagonismo entre essa legislação de menor positividade jurídica e o texto da Constituição da República. c. Fundamenta de modo inteligível as razões consubstanciadoras da pretensão de inconstitucionalidade deduzidas pelo autor. d. Postula com objetividade o reconhecimento da procedência do pedido com a consequente declaração de ilegitimidade constitucional da lei questionada em sede de controle normativo abstrato, delimitando, assim, o âmbito material de julgamento a ser proferido pelo Supremo Tribunal Federal. precedentes. Digo eu, da leitura da inicial da ação direta 4430, verifica-se que o postulante dirige seu pedido contra preceitos normativos específicos, tecendo de forma adequada as razões por que entende serem inconstitucionais, bem assim, apontando os dispositivos tidos por violados. Dessa forma, a petição é idônea para a inauguração do controle abstrato sem que a causa de pedir a lei constante vincule ou limite a jurisdição constitucional exercida por esta Corte. Afasto também essa preliminar. São as duas preliminares abaixadas. Tem uma terceira. A ação de neve, se portar. Das preliminares de não cabimento de ação direta, impossibilidade jurídica do pedido. Há mais uma. O Senado Federal e a Advocacia-Geral da União seguem ainda, arguem ainda, a existência de óbvio ao conhecimento da ação direta 4430, seja porque o estabelecimento das regras do exercício de direito de antena pelos partidos políticos foi deferido pelo constituinte ao legislador infraconstitucional, sendo, portanto, impassível de controle, seja porque tendo em vista a eficácia limitada do artigo 17, parágrafo 3º da Constituição Federal, densificado justamente pelo 47 da 9.504, o acolhimento da interpretação veiculada na inicial transformaria o Supremo Tribunal Federal em legislador positivo diante da modificação do significado contido nos dispositivos atacados. Baseiam-se ambas as afirmações no conteúdo do julgado proferido na ação direta 1822, relator Moreira, na qual se impugnava, dentre outros, o 47, parágrafo 2º da Lei 9.504, também ora objeto de impugnação. Confira-se o respectivo aresto, ação direta da inconstitucionalidade, medida liminar, argüição de inconstitucionalidade da expressão 1 terço do inciso 1 e do inciso 2, do parágrafo 2º, do parágrafo 3º e do parágrafo 4º do artigo 47 da Lei 9.504, de 30 de novembro de 1997, ou quando não, do artigo 47, incisos 1, 3, 5 e 6, exceto suas alíneas A e B, de seu parágrafo 1º, em suas partes marcadas em negrito, bem como dos incisos e parágrafos do artigo 19 da Instrução 35, classe 12ª de Distrito Federal, aprovada pela Resolução 20.106, barra 98 do TSE, que reproduziram os da citada Lei 9.504 atacados em se tratando de instrução do TSE, que se limita a reproduzir dispositivos da Lei 9.504, também impugnados, a argüição relativa a essa instrução se situa apenas imediatamente no âmbito da constitucionalidade, razão porque não se conhece da presente ação nesse ponto. Quanto ao primeiro pedido alternativo sobre a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei 9.504, 97, impugnados, a declaração de inconstitucionalidade, se acolhida como foi requerida, modificará o sistema da lei pela alteração do seu sentido, o que importa a sua impossibilidade jurídica, uma vez que o Poder Judiciário, no controle de constitucionalidade dos atos normativos, só atua como legislador negativo e não como legislador positivo. No tocante ao segundo pedido alternativo, não se pode, não se podendo, nesta ação, examinar a constitucionalidade ou não do sistema de distribuição de horários com base no critério da proporcionalidade para a propaganda eleitoral de todos os mandatos eletivos ou de apenas algum deles, a impossibilidade jurídica de se examinar, sob qualquer ângulo que seja litigado a esse critério, a inconstitucionalidade dos dispositivos atacados nesse pedido alternativo e a disposição, ação direta da inconstitucionalidade não conhecida. Fecho a citação de Moreira Alves. De início, cumpre salientar que o não conhecimento da citada ação pela mencionada impossibilidade jurídica do pedido não constitui óbice, no meu entendimento, ao presente juízo de constitucionalidade ou inconstitucionalidade que venhamos a avalizar em razão da ausência de apreciação de mérito no processo objetivo anterior, bem como em face da falta de juízo definitivo sobre a compatibilidade dos dispositivos atacados com a Constituição Federal. Ou seja, ali não se enfrentou o mérito. Ressalte-se, ademais, que a despeito de um pedido estampado na presente ação, se assemelhar com o contido na ação anterior, voltado à adoção de tratamento igualitário entre os diversos partidos políticos na distribuição do tempo destinado à propaganda eleitoral no rádio e na televisão, na atual dimensão da jurisdição constitucional, na atual dimensão que esta Corte hoje pratica, Sr. Presidente, nobres colegas, a solução ali apontada não mais guarda sintonia com o papel de tutela da lei fundamental exercida por esta Corte. Com efeito, está autorizado este Supremo Tribunal Federal a apreciar a inconstitucionalidade dada à norma, ainda que para dela extrair a interpretação conforme a Constituição Federal, com a finalidade de fazer incidir o conteúdo normativo constitucional dotado de carga cogente, cuja produção de efeitos independe de intermediação legislativa. Foi nesse sentido que a Corte decidiu, nesses últimos anos, casos como o da lei de imprensa, o da união homoafetiva, o do nepotismo, entre outros. Destaques que a Corte evoluiu em sua jurisprudência, com o escopo de admitir, inclusive, que o próprio pedido da ação direta encampe o pleito de interpretação conforme a Constituição Federal, que, em jurisprudência mais antiga, mais pretérita, não era admitido que o pedido fosse exclusivamente de interpretação conforme, como é o caso do pedido na ação direta com medida cautelar. Encampe o pleito de interpretação conforme a Constituição se a norma objeto de apreciação de detiver conteúdo semântico plurissignificativo. E cito o seguinte emenda, ação direta de inconstitucionalidade, pedido de interpretação conforme a Constituição do parágrafo 2º do artigo 33 da lei 11.343, 2006, criminalizador das condutas de induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga. Um, cabível pedido de interpretação conforme a Constituição, de preceito legal portador de mais de um sentido, dando-se que, ao menos um deles, é contrário à Constituição Federal. E sigo citando, Sr. Presidente, essa emenda que é da lábora de V. Exª na ação direta 4274, Distrito Federal. Então, omito, já destacada a parte que a mim importa desta emenda, omito a leitura integral que consta de qualquer sorte do meu voto. Também seria o caso de lembrar a questão da fidelidade partidária, que essa Corte já interpretou de uma forma no passado e depois, em 2007, os votos vencidos do passado se tornaram vencedores. Prossigo eu no meu voto, Sr. Presidente, é de se concordar ainda com a Procuradoria-Geral da República, quando evidencia que esta preliminar se confunde com o próprio mérito da ação na medida em que o acolhimento ou a rejeição da interpretação da norma desejada pela requerente é dependente da conclusão do julgado. Com efeito, eventual juízo de improcedência, atestaria definitivamente, colocando fim nas instâncias de todo o Poder Judiciário, especialmente da Justiça Especializada Eleitoral, a possibilidade de interpretações diferenciadas sobre este tema. Eventual juízo de improcedência atestaria definitivamente a constitucionalidade plena dos dispositivos ou a sua inconstitucionalidade, sem as amarras do juízo preliminar de impossibilidade jurídica do pedido. De qualquer sorte, se isso chegasse aqui na via do controle incidental, nós teríamos que enfrentá-lo, muito provavelmente. Assentar a impossibilidade jurídica do pedido em sede de controle de constitucionalidade, nesse caso, privaria a Corte de tecer juízo final de constitucionalidade ou inconstitucionalidade sobre certa norma e evitar, assim, a insegurança jurídica decorrente de sua aplicação duvidosa pelos demais órgãos jurisdicionais e pela comunidade jurídica em geral. E essa dúvida existe. E essa dúvida existe e está posta. No mais, a sustentação do Senado Federal na direção de que o controle de constitucionalidade não se prestaria à avaliação de opções legislativas feitas pelo legislador infraconstitucional contrasta com a própria finalidade da jurisdição constitucional. Mesmo no tema ora abordado, referente à regulamentação da propaganda eleitoral, a atuação do Poder Legislativo é condicionada pela Constituição, pelas balizas constitucionais, por seus princípios e regras estruturantes, sujeitando-se, portanto, à sindicabilidade desta Corte. Por oportuno, vale reprisar as considerações do ministro Sepúlveda Pertence na ação direta 956 em verbos. É óbvio, disse Pertence, senhor presidente, que essa lei prevista para disciplinar o direito de antena não é livre, está sujeita à observância ao respeito de direitos, garantias e valores constitucionais explícitos ou implícitos. Ela está sujeita primariamente à própria instrumentalidade do acesso de partidos e candidatos gratuito ao rádio e à televisão. E se está sujeita ao respeito aos valores constitucionais, também há um truísmo da hermenêutica constitucional, a necessidade de ponderar valores aparentemente contrapósticos e encontrar a solução de equilíbrio entre eles. Por essas circunstâncias, senhor presidente e novos colegas, afasto o referido prejuízo ao julgamento da ação direta 4430, sendo ainda, a tais razões, no meu entender, também suficientes para viabilizar de igual modo a análise da ação direta 4795. Eu afasto, então, todas as preliminares, senhor presidente. Preliminares, consulta à corte. Portanto, ministro, é que houve uma ação que não conheceu. Impossibilidade jurídica do pedido. Presidente, eu vou ficar vencida nessa preliminar com as vindas do ministro relator, porque no julgamento da ação direta que o ministro acaba de citar, inclusive com transcrições, ação direta 1822, cujo objeto era exatamente os mesmos incisos 1 e 2 do parágrafo 2 do artigo 47 da lei 9504, o Supremo Tribunal, como acaba de referir, como lhe é próprio, com toda honestidade intelectual, ao ministro Toffoli, o Supremo Tribunal não conheceu da ação, assentando a impossibilidade de atuar como legislador positivo pela instituição ali de uma divisão igualitária do tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. O ministro Toffoli acaba de ler, eu vou fazer referência, ministro, a senência me permite apenas, de um trecho do que a senência deu, quando se afirmou, o ministro Moreira Alves afirmou, quanto ao primeiro pedido sobre a inconstitucionalidade dos dispositivos da lei 9504, exatamente esses incisos do parágrafo 2 do artigo, impugnados, a declaração de constitucionalidade, se acolhida, como requerida, modificará o sistema da lei pela alteração do seu sentido, o que importa sua impossibilidade jurídica, uma vez que o poder judiciário, no controle de constitucionalidade dos atos normativos, só atua como legislador negativo e não como legislador positivo. Vou fazer um parênteses para dizer que concordo com o que o ministro Toffoli acaba de relevar, ou seja, várias vezes aqui, a gente tem discutido isso e avançado muito mais do que prevalecia nessa época, mas não há ponto de substituir. E continua o ministro Moreira Alves, no tocante ao pedido, não se podendo, nesta ação, examinar a constitucionalidade do sistema de distribuição de horários com base no critério da proporcionalidade para a propaganda eleitoral de todos os mandatos eletivos, ou de apenas alguns deles, a impossibilidade jurídica de se examinar, sob qualquer ângulo que seja ligado a esse critério, a inconstitucionalidade dos dispositivos atacados nesse pedido alternativo, ação direta não conhecida, fecho aspas. E no voto do ministro Moreira Alves, se tem, aspas, a arguição de constitucionalidade visa que, se ela for acolhida, reste de todos os dispositivos atacados, apenas a expressão igualitariamente no inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 47 da lei 9504, o que implicará que se fará igualmente entre os partidos políticos e suas coligações a distribuição dos horários de propaganda eleitoral gratuita pelo rádio e pela televisão, não podendo o pedido do requerente ser ampliado para alcançar todo o sistema dessa distribuição estabelecido pelos dispositivos impugnados nessa primeira alternativa, pretende ele, com a declaração de inconstitucionalidade requerida, modificar o sistema da lei pela alteração do seu sentido, o que importa em possibilidade jurídica, uma vez que o Poder Judiciário, no controle de constitucionalidade dos atos normativos, atua como legislador negativo e não legislador positivo, fecho aspas. Ele foi acompanhado, senhor presidente, senhores ministros, pelo ministro Sepúlveda Pertence, que afirmou, aspas, Ainda quando derivasse da Constituição a imperatividade da divisão igualitária do tempo de antena entre os partidos políticos, a solução seria declarar inconstitucional qualquer divisão diversa do tempo de propaganda gratuita e não, mediante subtração artificiosa de parte do dispositivo, converter em distribuição igualitária uma distribuição proporcional que a lei quis prescrever, fecho aspas. Nesta ação 4430, o autor não se limita em pleitear a declaração de inconstitucionalidade, mas requerendo, aspas, a declaração de inconstitucionalidade, de forma que a repartição do horário da propaganda eleitoral gratuita se faça de forma igualitária entre os partidos partícipes da disputa e sem a possibilidade de veiculação de propaganda, participação de filiados candidatos que integrem a coligação nacional no horário eleitoral gratuito dos pleitos estaduais regionais. Ou seja, é o que foi discutido e que naquela ocasião o Supremo e o ministro Toffoli disse muito bem, o plenário pode mudar, pode se encaminhar num sentido diferente, mas o plenário na ação direta 1822 entendeu que a lei estabeleceu uma forma de distribuição, estabelecer outra por nós seria uma forma de substituir isso que foi estabelecido e que inclusive vem sendo praticado. Por essa razão eu fico vencida nesse ponto, senhor presidente, e peço que venha ao ministro Dias Toffoli, quis acentuar apenas a razão de eu ficar como voto vencido neste caso. Então, não... Eu gostaria de fazer uma instrução para o propósito deste tema, porque ele é recorrente no plenário. Essa expressão, acredito que aparece, legislador negativo, aparece pela primeira vez na célebre obra de Kelsen, na chamada Vesum, onde a gente viu que onde é a Fafastos Gritz-Barcaite, essência e desenvolvimento da jurisdição constitucional, célebre palestra que ele dá o marco teórico da jurisdição constitucional. E, de certa forma, ele pacificava a questão, tentando tranquilizar, como a propor um self-restrainte, a dizer, a corte vai atuar apenas como legislador negativo. E isso correspondia também a uma premissa teórica dele, que era a de que as decisões só valiam ex-nunque ou pró-futuro. Portanto, não tinha efeito retroativo. É claro que Kelsen não desconhecia, por exemplo, a possibilidade de uma declaração de inconstitucionalidade parcial, o que já envolve, eventualmente, ter uma capacidade, vamos chamar assim, de revogar parcialmente. Por outro lado, a gente não pode esquecer que o legislador negativo, em certo sentido, é também legislador positivo. Quando se diz, quando se suprime uma tal possibilidade admitida na lei, está se dizendo, Ipsiuri, que se admite em outras possibilidades. De modo que, esse termo, ele é equívoco. É bem verdade que depois, seguindo a própria linha também do direito americano, surgiram limitações em torno desse assunto, a propósito, por exemplo, da interpretação conforme, dizendo que, admite-se a interpretação conforme, há até um limite, observada a vontade do legislador. Mas, de novo, nós caímos num topo que exige também esclarecimento, que é, o que é a vontade do legislador? Não é? É a vontade objetiva? É a vontade subjetiva? É, em suma. Por outro lado, o iminente relator chama a atenção para algumas evoluções que tivemos nesse plano. Vejam, por exemplo, que, em relação, por exemplo, à omissão inconstitucional, até bem pouco tempo, nós não admitimos sequer a ADIM, ou a ação direta por omissão, quando tivesse por objeto uma omissão parcial. Porque, dizíamos, a declaração de inconstitucionalidade vai levar a uma situação de maior gravame. Não é? Eu vou eliminar a lei, por exemplo, a tal ADIM contra a lei do salário mínimo. Dizia-se, eu tenho um quadro mais gravoso. Hoje, já temos alternativas em termos de técnica de decisão. E temos admitido, não só no âmbito da jurisdição da omissão, mas em outros campos, nós temos admitido a possibilidade dessas sentenças de caráter aditivo. Até a propósito de um caso da relatoria do ministro Peluso, é interessante, um estudo do professor português Carlos Blanco de Moraes, a propósito daquela questão da previdência social, a emenda constitucional da previdência social, a igualdade ou não entre servidores para fins de piso, de pagamento da contribuição, em que o professor Carlos Blanco de Moraes, a nossa declaração foi no sentido de dizer que o piso inferior para servidores municipais e estaduais era inconstitucional, por conta da ideia do mínimo existencial. O professor Carlos Blanco de Moraes disse assim, o Supremo produziu uma sentença aditiva de caráter demolitório. Veja, Vossa Silência, o tipo de construção, para mostrar que, na verdade, era uma sentença caçatória que colocava uma outra norma em seu lugar. De modo que nós somos num terreno de ideias movedistas, como Vossa Silência poderia, ou ideias viajantes, como Vossa Silência certamente poderia dizer, e me parece que, diante hoje, da possibilidade e até da fungibilidade que ocorre, por exemplo, entre a ação direta por omissão e a ação direta de inconstitucionalidade, a mim me parece que, a despeito da belíssima fundamentação desse voto do ministro Morial Alves, agora encampado pela ministra Carmen, a mim me parece que nós atravessamos o Rubicão, que realmente já estamos a produzir decisões de caráter criativo. A despeito, depois, eu vou dizer, de algumas reservas sobre a questão posta aqui, subjacente, em relação às dificuldades que temos entre os extremos que estão postos, mas a mim me parece quanto à admissibilidade que se deve, na linha do que o relator está a preconizar, admitir a ação. Presidente, eu queria ver nas situações, se não permite, eu concordo com o que o ministro Gilmar aponta, e, aliás, por isso, fez referência a que o ministro relatou de maneira muito serena e tranquila e baseada exatamente nessas mudanças da jurisprudência do Supremo Tribunal, firmou, e que a própria expressão legislador negativo ou positivo, é alguma coisa que tende a se superar em muito pouco tempo, até pelas decisões que nós tomamos, em que pese ainda estarmos num momento em que há que se ver com muito cuidado aquilo que é não um legislador positivo, mas uma substituição do legislador, porque eu tenho uma norma, uma norma interpretada de maneira clara, e aí, por isso, é que se pede a interpretação conforme, e, a despeito disso, se altera isso que foi feito. e eu acho que talvez este seja o campo em que, eventualmente, há essas divergências, como neste caso, eu me ponho, mas concordando em que, não tenho dúvida, por isso fiz a ressalva e o divino ao ministro relator, de que, realmente, entre o julgamento da ação direta em 1822 e a 4430 que estamos iniciando agora, o tribunal andou, mudou, o mundo mudou, o direito mudou, o direito constitucional mudou, não tenho dúvida sobre isso. Neste caso específico, é que eu continuo achando e, por isso, pedir venda para ficar com o voto vencido, mas concordando com os fundamentos, principalmente, quanto a essas mudanças. Só uma questão de ordem, de ótica prática. Eu, a Corte, se chegar a maioria a concordar com a divergência aberta e bem fundamentada, pela ministra Carmen Lúcia, mas é por isso que eu estou falando, é absolutamente de ordem prática. Esse meu voto, amanhã, nós enfrentaríamos o mérito. Esse meu voto, amanhã, eu daria no Tribunal Superior Eleitoral. E, provavelmente, a solução que o Tribunal Superior Eleitoral formasse num ou em outro sentido, seria colocado pelo controle difuso a discussão dessa Corte. E o não conhecimento na ação direta anterior, não nos impediria de enfrentar, seja no mandato de segurança, seja no recurso ordinário, não sei qual é que seria o instrumento, por isso, fica a cargo das partes a trazer a via processual, mas nós teríamos que enfrentar a matéria aqui. É, Sr. Presidente, exatamente por essa... Era só essa questão de ordem prática que eu queria trazer, respeitando os fundamentos do voto da ministra Carmen, baseado numa decisão unânime, reconheça-se, unânime, que a Corte tomou em 1998 e uma outra circunstância. A diferença que eu faria era apenas isso, se o Sr. Presidente me permite, era que se viesse num caso como este, nós teríamos um caso concreto com contornos concretos para resolver. E, neste caso, nós estamos falando da lei em tese, mas respeitada. O que já foi dito, inclusive, nessa perplexidade que foi suscitada pelo ministro Dias Toffoli, é que as ações constitucionais, elas são ações processuais, elas têm que preencher as condições da ação. E essa perplexidade fica afastada na medida em que, num processo em que se não entendeu que o pedido era juridicamente impossível tal como um lado, não implica que nós não possamos reconhecer o pedido juridicamente possível em outra sede tal como foi formulada agora, em primeiro lugar. Em segundo lugar, os pedidos são interpretados. No fundo, no fundo, o que se pretende aqui é uma declaração de inconstitucionalidade. A declaração para dar uma interpretação conforme a Constituição já é uma declaração de inconstitucionalidade parcial. Então, na realidade, aqui nós não vamos substituir absolutamente nada, porque é possível que se declare a inconstitucionalidade desse artigo que divide o direito de antena e etc. Então, não há, as toses estão expostas. Eu acho que posso proclamar o resultado, não é isso? Das preliminares quanto ao afastamento? Não, por favor, a senhora tem a palavra, ministro. Presidente, há uma regra quanto à outorga de poderes e há também a exceção contemplada no Código de Processo Civil. e sabemos nós, a partir da interpretação, a partir da hermenêutica, que as normas que encerram exceção somente podem ser interpretadas de forma estrita. É o que se contém no dispositivo e nada mais. A procuração otorgando poderes, procuração que é o instrumento mandato, otorgando poderes para o foro em geral, habilita o procurador, o profissional da advocacia, atuar, atuar de forma abrangente. Não se enquadrando o ato entre aqueles constantes de honros ao estivo, que exigem a outorga de poderes especiais, não cabe ao intérprete fugir a esse rol e introduzir, introduzir exigência não contemplada pela ordem jurídica. Não há, no artigo 38, quanto à necessidade de outorga especial de poderes, a referência a poderes especiais para a juizade, para a juizar a aguição de descumprimento de preceito fundamental, para a juizar a ação declaratória de constitucionalidade, nem tampouco na lei especial de regência. por isso é que eu penso que não subsiste sob o ângulo da normatividade, a não ser que estabelecemos aqui, venhamos a estabelecer o critério de plantão, venhamos a substituir os congressistas, não cabe exigir para o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade e a outorga de poderes especiais. E digo mais, presidente, quanto maior o poder que se tem, maior deve ser a cautela no acionamento desses mesmos poderes. Quanto mais escassa a possibilidade de revisão, e aqui ela ainda existe, porque estamos no ápice da pirâmide do judiciário, ordem, há de ter-se cautela maior, por isso entendo que não cabe exigir o instrumento de mandato que é a procuração, contendo a outorga de poderes especiais para ajuizar. Há de, surge a outra problemática, a primeira alusiva ao nosso pronunciamento anterior. Concordo inteiramente com a ministra Carmen Lúcia. E digo que toda vez que é após assentarmos em processo objetivo um certo entendimento, nós acabamos por evoluir ou evoluir, não vou definir, para concluir de forma diversa, nós estimulamos o ajuizamento de outras ações. E esse estímulo não está no âmbito de uma sadia política judiciária, principalmente quando o Supremo no plenário está inviabilizado em termos de produção. Vou repetir o que consignei em um ofício dirigido à Vossa Excelência e preocupado com a paralisação da jurisdição com o julgamento do mensalão. Nós tivemos uma média de produção no primeiro semestre, e vou considerar apenas as oito sessões do mês, subtraindo os processos que têm julgamento sumário, os recursos que têm julgamento sumário, como são os agravos que julgamos em listas. Uma produção mensal pasmem de menos de dez processos em oito sessões. Não cabe, presidente, adotar flexibilidade para estimular o ajuizamento de ações da competência do Supremo. O Supremo decidiu em cima desses mesmos dispositivos legais. Não sei os ministros que ficaram vencidos à época, na 1822. Então, todos erramos. Decidiu que haveria impossibilidade jurídica. E, a meu ver, decidiu bem. Eu devo ter somado o meu voto à época ao voto do decano, ministro Moreira Alves. Por que decidimos bem? Porque, no caso, se chegarmos à conclusão de que não cabe a dualidade na distribuição do tempo, a distribuição igualitária quanto a um terço e a distribuição proporcional à representatividade numa das casas do Congresso, a Câmara dos Deputados de dois terços, nós atuaremos como legisladores positivos. Evidentemente, não somos legisladores positivos. Há de guardar-se a autonomia e a independência dos poderes, cada qual atuando em sua área. Na ação direta de inconstitucionalidade, nós atuamos como legisladores negativos e podemos proletar uma decisão constitutiva, declaratória, negativa, fulminando o preceito, mas não chegando ao resultado que implicará uma nova normatização para a matéria. a mais, presidente, interpretação conforme a Constituição, pressupõe sempre e sempre a possibilidade latente ante os termos de um preceito ser interpretado de forma diversificada. aqui nós estamos diante de um preceito claríssimo como foi ressaltado da tribuna pela advocacia geral Daniel, pela doutora Grace, um preceito claríssimo ao revelar a distribuição do tempo, claríssimo no que remete a uma situação que possa ser comparada de alguma forma com o resultado das eleições, com a necessidade de um partido ter integrado o certame e disputado as eleições, não, o preceito remete a algo que tem significado próprio, a representação na Câmara dos Deputados. Por isso, presidente, quanto à irregularidade da representação processual a partir da exigência do que não está compreendido no 38 do Código de Processo Civil, do que não está disciplinado na lei regedora da dia 9868, ou seja, partindo-se para a exigência de outorga de poderes especiais, afasto a pecha, afasto o vício, mas assento em primeiro lugar que já a decisão do Supremo pela impossibilidade jurídica e vencido nessa parte que a impossibilidade jurídica sob a minha ótica salta aos olhos. Muito bem. Presidente, só uma observação, a propósito dessa questão da procuração, de fato, a lei não impôs essa exigência, mas isso decorreu de uma interpretação construtiva, compreensiva do tribunal. Acredito até que num contexto muito específico desse modelo generoso amplo do artigo 103. Tenho a impressão de que muitos partidos políticos ou até procuradores de partidos políticos passaram a atuar sem que houvesse os poderes especiais. Salvo engano, acho que foi até aqui o caso da criação do município de Luiz Eduardo Magalhães. O plenário do Supremo naquele momento, naquele caso, defrontou-se com a seguinte situação, o PDT ajuizar a ação direta em constitucionalidade questionando a validade constitucional de uma determinada lei estadual que criaram na Bahia o município que destacaram, desmembraram de barreiras uma área que se converteu no município de Luiz Eduardo Magalhães. E surgiu uma questão interessante porque o advogado que subscrevera a inicial não produzira a procuração com poderes específicos outorgados pela direção nacional. E naquele instante a própria direção nacional fizeram fazer ver que ela se opunha àquela ação direta. o partido retendeu e alcançou no âmbito do Supremo o agasalho do arrependimento. O ministro Galotti relator da ação direta discutindo essa questão e tendo em vista o dissenso entre a direção nacional do partido e o advogado subscritor da petição inicial veio a propor essa solução que desde então tem sido observada que nós vamos escrever isso outra vez. A questão é diversa. Naquele caso nós nos defrontamos com uma problemática alusiva a legitimação para otorgar os poderes. Já aqui não. Já aqui nós estamos discutindo a necessidade de poderes especiais. Mas lá não havia. Mas aqui isso não afeta a legitimidade. Não havia. Tem apenas um dos partidos. Você afastava para eliminar. pelo momento relativo. Na Assembleia S que é o único autor existem os poderes específicos. Então é uma fase que estaria encampado também no voto do ministro Marco Aurélio. Porque existem as problemidades em relação a... Mas eu estou concluindo pelo presidente. Então na conclusão estamos de acordo. Na conclusão estamos de acordo. A questão que a terceira para eliminar é que há duas divergências. Só para esclarecer em relação a medida cautelar na ação direta 4795 é plurima a legitimidade ativa. E só o PR que não apresentou os poderes específicos. Então isso eu digo que aqui nem prejudica até dele depois. Então vamos prosseguir. Afastadas as três preliminares porém na terceira com os votos vencidos da ministra Carmem Lúcia e do ministro Marco Aurélio. o presidente do presidente do primeiro também apresentou vossa excelência também na primeira eu entendo porque não admitiria o relator a assinatura que é agilizada pelo partido republicano e eu admito porque eu não cobro não cobro a existência no processo de um instrumento de mandato com poderes especiais. Mas não foi o voto do eminente relator? Não, eu digo que ele tem tempo para regularizar. Tem tempo para regularizar. E aí o problema de progressão é a capacidade de todas as partes. Eu a faço porque existem outros partidos regularmente representados. E em relação a esse que não tem procuração com poderes específicos o prazo da legislação processual para juntar com poderes específicos. O ministro Marco Aurélio diverge porque ele acha que não se deve fazer essa exigência. Então nesse aspecto de se exigir desse partido não afeta o conhecimento da ação. Afeta a representação do PR. Afetaria do pedido sobre o ângulo do requerimento do Partido Republicano. Mas ele não é único é plurimar. Mas não importa. Vossa Excelência fulmina a ação proposta pelo Partido Republicano. Não, não fulmina porque ele está como legitimado ativo em lites consórcios com outros. Mas desse com outro processo ou Vossa Excelência fulmina? Não, o que eu digo é que ele tem um prazo processual para juntar a procuração com poderes específicos. Presidente, eu vou ministrar a divergência iniciada pela eminente ministra Camila Lúcia e também adiro as doutas ponderações do ministro Marco Aurélio para não conhecer inicialmente da ação e fico vencido nesse aspecto. Muito bem. Faça o registro de que Vossa Excelência também é quanto a primeira preliminar acompanha a inconstitucionalidade que surgirá em termos de normatização. Vossa Excelência acompanha o voto do ministro Marco Aurélio como acompanha também quanto a não conhecimento pela impossibilidade jurídica do pedido. Quanto à irregularidade da representação da Tavênia eu vou entender superada essa questão tendo em visto o fato de que outros também ajuizar a ação e com a população sem qualquer irregularidade mas entendo também tal como disse o ministro Marco Aurélio que se não fôssemos conhecer em função deste vício com relação aos argumentos veiculados nesta por este representado de forma irregular aí estes argumentos não poderiam ser conhecidos mas de qualquer maneira como há outras procurações regulares eu conheço da ação neste aspecto supera a primeira preliminar supera a segunda e não supera a terceira preliminar na companhia dos ministros Marco Aurélio e Carmem Lúcia eu gostaria também de votar na preliminar e eu acompanho também a divergência vossa excelência se soma a divergência portanto já são quatro votos pela ordem ministra Carmem Lúcia ministro Marco Aurélio ministro ministro Lewandowski e vossa excelência vamos ao mérito excelência senhor presidente passamos então a análise de mérito eu inicio dizendo em síntese que eu divido o meu voto além dos aspectos históricos e concentuais de diferenciação de propaganda e da evolução do sistema partidário no Brasil que primeiro eu vou enfocar aquilo que é o objeto da ação do PHS se a distribuição deve ser igual entre todos ou se ela pode ser feita de maneira proporcional como está no inciso 1 um terço igualitariamente para todos dois terços para quem tem representação inciso 1 e inciso 2 do parágrafo 2 do artigo 47 da lei 9.504 ao final do meu voto é que eu vou enfrentar essa questão mais tormentosa mais momentânea mais conjuntural que é a questão dos partidos criados só para vossas excelências poder situar que no início do meu voto eu ainda não estarei fazendo juízo de valor sobre a criação de partido e a tal da portabilidade da representatividade na criação de partido isso eu farei ao final do meu voto o que é isso ministro portabilidade da representação ele vai e carrega com ele porta com ele o tempo de televisão que é o tema que está sendo mais legado o que é isso gente eu vou proferir o meu voto ministro só que nós para buscar esse evento realmente para nós enfrentarmos portabilidade senhor presidente só para nós enfrentarmos da tribuna graças aos celulares da tribuna da tribuna da tribuna para ministro só para nós podermos acompanhar o voto da tribuna tanto quanto eu pude compreender são duas causas de pedir a questão da possibilidade de utilização da voz das coligações em âmbito regional poder fazer publicidade eu sei pequena e a outra seria realmente essa questão da proporcionalidade no direito de antena mas são só essas duas questões não sei não a questão é a seguinte existe uma primeira demanda que é igualar o direito de acesso ao rádio e à televisão nas eleições independente de representação em todos os partidos os 30 partidos hoje registrados no tribunal superior eleitoral teriam tempo igual igual distribuído igualmente entre todos independentemente de representação ou não isso que vai no final do voto não isso que vai no início do voto que é o tema da ação do PHS o PHS propõe que independentemente de ter ou não representação na câmara dos deputados se divida igualmente entre todos os partidos registrados no TSE por horário então pegaria o horário de tempo de TV e se dividiria por 30 vale dizer que poderia se dirigir ao congresso nacional vale dizer acesso e exercício do direito de antena em condições de absoluta igualdade exatamente como ou sem representação isso é o objeto da ação do PHS mas há algum destaque para essa questão da criação do partido porque realmente foi falado da tribuna mas eu não encontrei na ação da criação ela é em razão da análise do caso o que se alega se alega que o partido criado não tem direito a aí a denominação que eu usei portabilidade daquela representação de uma eleição que ele não disputou é a interpretação conforme que se pede na ação direta proposta proposta pelo DEM pelo PMDB pelo PSDB pelo PPS que assomaram a tribuna por outro lado o PSD recém criado contesta e que também veio a tribuna ou seja a primeira a primeira coisa que eu enfrento é se há que se fazer uma distinção em razão da representação o segundo momento é qual é o momento da representação a representação ela é aferida na data da eleição ou ela pode ser aferida ao depois esse é o segundo problema que é o mais tormentoso seria o existente ou o inexistente exatamente seria da época da eleição ou não essa representação então em primeiro lugar nós temos que analisar será dividido igualmente entre todos ou pode haver desproporção entre quem tem representação e quem não tem porque se nós decidimos que pode ser igualmente entre todos o segundo problema está superado depois caso se decida que pode haver desproporção é o momento em que momento essa representação essa representação pode ser aferida a lei ao aferir essa representação no momento da eleição ela é constitucional ou não é constitucional são esses os dois momentos que eu trago já para objetivar a todos a a diferenciação dos temas porque eu começo por analisar exclusivamente a questão da representação não representação depois ao final é que eu vou analisar o momento em que essa representação pode ou não pode ser aferida pois bem mas antes de tudo senhor presidente posso ir ao voto senhor presidente vamos ao voto a propaganda política e suas espécies propaganda política propaganda partidária e propaganda eleitoral propaganda política é gênero de propaganda partidária que é espécie propaganda eleitoral desde logo se vê que a análise do presente tema é de alto relevo institucional e social assistindo razão aos requerentes quando ressaltam a importância do rádio e da televisão como meios de divulgação do pensamento político partidário a evolução dos modernos meios de comunicação patrocinada pelo desenvolvimento da internet e das redes sociais que resultou no incremento da interatividade e na quebra do paradigma entre emissor e receptor da informação ainda não angariou expressão em volumes suficientes para suplantar o alcance das mídias tradicionais rádio televisão e imprensa escrita muito embora e tenha interferido nos processos de intercâmbio entre elas daí porque se sobreleva a importância do presente debate para a construção de um processo eleitoral razoavelmente equânime entre os partidos políticos assim como para o livre exercício do direito de eleição dos representantes políticos pelos cidadãos a análise dessas ações diretas de inconscionalidade força-nos a refletir sobre temas de inegável importância para o desenvolvimento do nosso sistema político eleitoral como o desenvolvimento histórico no sistema partidário brasileiro a propaganda política e o direito constitucional dos partidos ao acesso à TV ao rádio e a sua relevância no processo eleitoral os critérios de participação e de acesso proporcional à televisão e ao rádio a liberdade de criação dos partidos políticos a sua importância para o pluralismo político além do tormentoso problema da representação dos deputados federais que emigram dos seus partidos de origem para partidos criados após o pleito eleitoral problema esse que tangencia questionamentos acerca da fidelidade partidária e da titularidade do mandato nos casos de mudanças de legenda dentre outros já se antevê portanto a riqueza do presente julgamento para o desenvolvimento da democracia brasileira é salutar de início e tecer breves considerações sobre as moções de propaganda política e fazer uma rápida digressão sobre as definições de propaganda partidária e de propaganda eleitoral bem como sobre o regramento legal acerca da propaganda eleitoral no rádio e na televisão Joel Cândido entende que a propaganda política é gênero e consequentemente a propaganda partidária e a propaganda eleitoral são duas de suas espécies olívar colelian por sua vez entende que o gênero é a publicidade eleitoral dentro da qual são espécies a propaganda eleitoral em primeiro plano e a propaganda política propaganda partidária aqui seria uma subespécie da propaganda política para melhor conceituar as expressões utilizarei o primeiro entendimento segundo José Jairo Gomes a propaganda política caracteriza-se por veicular concepções ideológicas com vistas a obtenção ou manutenção do poder estatal tem em vista a conquista do poder a prevalência de uma posição em plebiscito referendo ou eleições para preenchimento de cargos eleitivos em que há manutenção ou substituição de integrantes do governo também tem por objetivo informar o povo das atividades e realizações da administração estatal cito a fonte digo eu nesse sentido propaganda política é toda aquela que possui finalidade eleitoral não apenas com o fim específico da conquista de votos mas também com o objetivo de expor determinado posicionamento político por isso correta a posição de que a propaganda política seria o gênero pois ela claramente engloba os demais conceitos a propaganda política rege-se por princípios dentre os quais destacam-se na divisão de Joel Cândido os princípios da legalidade da liberdade da responsabilidade da igualdade da disponibilidade e do controle judicial da propaganda para o presente debate sobressai a relevância dos princípios da liberdade e da igualdade de acordo com o princípio da liberdade assegura-se total liberdade dentro dos distames constitucional e legais para a criação e a veiculação de propaganda política essa franquia decorre do pleno exercício do Estado Democrático de Direito e concerne aos direitos constitucionais de liberdade de expressão e de informação por sua vez o princípio da igualdade preconiza que todos os partidos políticos coligações e candidatos devem ter as mesmas condições e oportunidades para veicularem seus programas e ideias espécie de propaganda política a propaganda partidária se presta a explicitação de ideias programas e pensamentos do partido procura angariar eleitores e cidadãos que simpatizam com suas ideias e é regulada pela lei dos partidos políticos a lei 9.096 de 95 no artigo 45 conforme José Gomes são objetivos da propaganda partidária a difundir os programas dos partidos b transmitir mensagens aos filiados sobre a execução dos programas dos eventos com estes relacionados e das atividades congressuais do partido c divulgar a posição do partido em relação a temas políticos comunitários d promover e difundir a participação política feminina ainda sobre a propaganda partidária segue a enunciação dessa suprema corte na ação direta 2677 saudoso ministro Maurício Correia disse Maurício a propaganda partidária destina-se a difusão de princípios ideológicos atividades e programas dos partidos políticos caracterizando-se desvio de sua real finalidade a participação de pessoas de outro partido no evento em que veiculada o acesso ao rádio e à televisão sem custo para os partidos da-se as expensas do erário e deve ocorrer na forma que dispuser a lei consoante disposição expressa na carta federal digo eu destaque-se que as presentes ações não versam não versam sobre propaganda partidária mas sim sobre a outra espécie de propaganda política a propaganda eleitoral que passamos a analisar a propaganda eleitoral é aquela que se realiza antes de certame eleitoral e objetiva basicamente a obtenção de votos tornando-se instrumento de convencimento do eleitor que pode por seu intermédio ampliar seu conhecimento sobre as convicções de cada candidato ou partido fazendo a escolha que mais lhe convier assim a doutrina de Carlos Mário da Silva Veloso e Valber de Moura Agra dizem eles através do conteúdo da propaganda eleitoral os participantes do pleito buscam conquistar o apoio dos cidadãos tentando convencê-los de que as propostas defendidas são as melhores para a sociedade utilizando-se muitas vezes de argumentos capciosos fecho a citação cito agora o ministro José Nery da Silveira que ressalta de igual modo a relevância da propaganda eleitoral disse Nery no desenvolvimento do processo eleitoral possui especial relevo a fase concernente a propaganda eleitoral enquanto esta há de constituir o veículo pelo qual partidos políticos e candidatos aos cargos eletivos legitimamente escolhidos em convenções buscam conquistar o voto dos membros do corpo eleitoral das respectivas circunscrições logo após o pleito do registro a lei 9.504 digo eu lei das eleições estabelece na atualidade as regras sobre a propaganda eleitoral com signo que a referida legislação buscou tratar minuciosamente da propaganda eleitoral a fim de garantir a isonomia entre candidatos e partidos com distribuição equitativa de oportunidades inclusive em relação às propagandas no rádio e na televisão passo feito essa distinção conceitual ao próximo tópico do meu voto da propaganda eleitoral no rádio e na televisão e seu espectro de alcance comparativamente a outras mídias sociais digo que a carta de 88 assegurou as agremiações no artigo 17 parágrafo 3º da constituição o direito a recurso do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão na forma da lei direitos esses indispensáveis à existência e ao desenvolvimento dos partidos políticos assim como o direito de repartição dos recursos do fundo partidário a previsão constitucional do direito de acesso dos partidos políticos aos meios de comunicação também conhecido como direito de antena foi inovação do texto constitucional de 1988 esse direito ressalta a isonomia entre os partidos evitando o uso do poder econômico para fins partidários como destaca Samuel Naspolini o reconhecimento por parte do mais alto documento jurídico do país é deveras oportuno e reflete simultaneamente a relevância dos partidos políticos e dos meios de comunicação nas sociedades de massas contemporâneas cito a fonte e digo note-se por oportuno que a resolução 23.370 2011 do Tribunal Superior Eleitoral disciplinou a propaganda eleitoral para as vindouras eleições municipais regulamentando o exercício do direito de promoção de candidaturas nas diversas mídias sejam elas escritas eletrônicas ou audiovisuais tal fato traz para a dimensão jurídica a realidade fática da multiplicação do fenômeno da comunicação social com o surgimento de novos canais além daqueles já tradicionais rádio, televisão e imprensa escrita essa evolução da comunicação social por sua vez tem implicações cada vez maiores para a atividade propagandística e para a formação das preferências dos eleitores quanto a sua representação política em 2008 por exemplo observou-se a utilização intensiva da internet e de suas ferramentas interativas na campanha presidencial norte-americana tendo esse uso interferido decisivamente no resultado do pleito naquele país não obstante embora seja crescente a importância da mídia eletrônica no Brasil a situação brasileira ainda está aquém de um acesso maciço da população à internet preponderando o rádio e a televisão como vias de comunicação social principais do país os recentes dados preliminares do censo de 2010 divulgados em novembro passado pelo IBGE dão conta da presença da televisão em 95% dos domicílios brasileiros ao passo que o rádio está presente em 81% desses domicílios é até curioso tem mais televisão do que rádio segundo o IBGE comparativamente a presença de computadores com acesso à internet nesses domínios chegam próximo a 30% porcentagem calculada com base nos números absolutos de computadores divulgados talvez seja até menos sem considerar o tema do controle estatal sobre as mídias sujeitas à concessão do poder público o ponto que destaca é a importância desses meios tradicionais para o convencimento do eleitorado e para a divulgação dos programas e propostas de governança dos partidos políticos vi de a propósito o que dizia o artigo 130 da lei 1164 de 1950 quando a propaganda eleitoral no rádio e na televisão ainda não era gratuita artigo 130 da citada lei as estações de rádio com exceção das referidas no artigo anterior e das de potência inferior a 10 quilowatts nos 90 dias anteriores às eleições gerais de todo o país ou de cada circunscrição eleitoral reservarão diariamente duas horas a propaganda partidária sendo uma delas pelo menos à noite destinando-as sob rigoroso critério de rotatividade aos diferentes partidos mediante tabela de preços iguais para todos fecho a citação da lei como informa Fávila Ribeiro foi a lei 6091 de 15 de agosto de 1974 de iniciativa do deputado Etelvino que proibiu a propaganda eleitoral paga com o objetivo de obstar a intromissão do poder econômico no processo eleitoral o qual desfigurava a autenticidade democrática das eleições brasileiras eis o teor do artigo 12 do referido diploma de 1974 a propaganda eleitoral no rádio e na televisão circunscriver-se a única exclusivamente ao horário gratuito disciplinado pela justiça eleitoral com a expressa proibição de qualquer propaganda paga parágrafo único será permitida apenas a divulgação paga pela imprensa escrita do currículo convite do candidato e do número do seu registro na justiça eleitoral bem como do partido a que pertence fecho a citação desse dispositivo fávela ribeiro ressalta ainda a importância dessa alteração diz ele no regime instituído pelo código eleitoral o horário gratuito tinha o sabor de paliativo a título de compensação para que os candidatos de menor lastro econômico encontrassem também a oportunidade de acesso aos meios de comunicação eliminando a grande distância que os separava dos candidatos mais bafejados pela fortuna ou com melhor suporte econômico e apoio agora a situação normativa se completa e se aperfeiçoa colocando os candidatos em nível comum de disputa participando todos igualitária e unicamente dos programas gratuitos distribuídos entre os partidos ficando proibida a propaganda paga elevando portanto o coeficiente democrático do debate eleitoral e cito a fonte com efeito digo eu visando ao equilíbrio do pleito e aplicação do princípio da isonomia proibiu-se tanto no âmbito do rádio quanto no da televisão qualquer tipo de propaganda paga limitando-se o uso desses veículos de comunicação para fins partidários e eleitorais aos horários gratuitos que a legislação confere a propaganda partidária e a propaganda eleitoral historicamente o tempo destinado a propaganda eleitoral gratuita sempre foi tratado de forma igualitária ou seja os partidos dispunham da mesma quantidade de horário é bom lembrarmos que naquele momento histórico nós vivíamos forçosamente sob o bipartidarismo arena partido governista mdb partido de oposição continuo senhor presidente o código eleitoral de 1965 em seu artigo 250 parágrafo segundo tratava expressamente da isonomia entre os partidos deixando registrado que a justiça eleitoral tendo em conta os direitos iguais dos partidos regulará para o efeito de fiscalização os horários concedidos aqui em 1965 ainda não havia a imposição do bipartidarismo registre-se posteriormente esse dispositivo foi alterado pela lei 4.961 de 66 possibilitando a adoção de critérios de distribuição dos horários desde que houvesse concordância dos partidos e das emissoras além de prévia comunicação à justiça eleitoral tal dispositivo sofreu ainda mais duas alterações em 1976 e 1977 antes de ser finalmente revogado pela lei 9.504 hora em vigor e objeto das presentes ações e nesse íntere houve as leis específicas que regulavam cada peito antes disso a distribuição de tempo no rádio e na televisão entre os partidos foi objeto de regulação específica por dois diplomas legais a lei 8.703 de 93 a qual regulava as eleições de 3 de outubro de 94 a lei 9.100 de 95 que estabelecia normas para a realização das eleições municipais de outubro de 96 nesses dois diplomas era clara a distribuição dos horários levando-se em consideração nesses dois diplomas de 1993 e 1995 era clara a distribuição dos horários levando-se em consideração a representação partidária na câmara dos deputados vejamos o que dizia os dispositivos artigo 74 da lei 8.713 de 93 a justiça eleitoral distribuirá o tempo em cada um dos períodos diários do horário reservado a propaganda eleitoral gratuita entre os partidos e coligações que tenham candidato a cada eleição de que trata esta lei observados os seguintes critérios 4. nas eleições proporcionais o horário definido no parágrafo 3º do artigo anterior será assim distribuído 20 minutos igualitariamente entre os partidos independente de estarem coligados ou não b. 40 minutos divididos proporcionalmente ao número de representantes de cada partido na câmara dos deputados a lei 9.1195 artigo 57 a justiça eleitoral distribuirá cada um dos períodos referidos no artigo anterior entre os partidos e coligações que tenham candidatos registrados conforme se tratar de eleição majoritária ou proporcional observado o seguinte um um quinto igualitariamente entre partidos e coligações dois quatro quintos do tempo entre os partidos e coligações proporcionalmente ao número de seus representantes na câmara dos deputados três quando concorrerem apenas dois candidatos a eleição para prefeito e vice-prefeito o tempo será dividido igualitariamente entre eles e digo eu com a edição da lei 9.504 97 que buscou ser a lei permanente como vem sendo para as eleições chamada portanto de lei das eleições se objetivou conferir maior estabilidade a legislação eleitoral dotando o ordenamento jurídico de uma lei geral que regulamentasse as diversas situações que poderiam ocorrer durante o processo eleitoral antes do seu advento editava-se lei específica para cada eleição como as já citadas assim quando na proposição do projeto de lei 2695 de 1997 que deveria inicialmente fixar normas para as eleições de 1998 discutiu-se a possibilidade de que essas fossem destinadas a todas as eleições posteriores tendo sido reunidas então contribuições importantes da legislação anterior as quais foram somadas inovações significativas segundo o relator do projeto na comissão de constituição e justiça e da redação deputado carlos apolinário a apresentação de um substitutivo ao pl 2695 97 buscava dar um caráter duradouro a matéria disciplinando não apenas as eleições de 98 mas também as seguintes atualizando tópicos corriqueiros nas legislações temporárias com efeito diante da prevalência muitas vezes até peniciosa da televisão e do rádio sobre os demais veículos de comunicação de massa a lei 9504 buscou miludenciar o regramento do acesso gratuito ao rádio e à televisão em períodos eleitorais no sentido de impedir o uso abusivo dos canais de tv e das emissoras de rádio nas campanhas eleitorais aliás esse tema foi visitado quando da chamada ação direta de inconstitucionalidade do humor aquela que foi relator vossa excelência e que parte da lei 9504 foi suspensa em decisão dessa suprema corte em outubro de 2010 setembro de 2010 setembro de 2010 setembro de 2010 mas continuo meu voto senhor presidente como destacam carlos mario da silva veloso e moura agra cito como representa uma ferramenta poderosíssima para garantir a adesão dos cidadãos podendo mesmo fazer com que acontecimentos falsos assumam a veste de verdadeiros a legislação eleitoral optou por regulá-la em suas minudências de modo que possa ser realizada de maneira paritária a todos os candidatos na tentativa de evitar o abuso do poder econômico fecho a citação do poder econômico